Então, se o país não está virando um país mais próspero, eu também não. Então, na média, não estamos virando mais prósperos no Brasil. Mas, poxa, se a gente não está virando mais próspero, então quais países estão mais prósperos e continuam mais prósperos? E esse é o começo da sacada desse desafio. Por quê? Porque se o Brasil não está, quais países estão? Aí eu puxei o ranking. Aí olha lá, top 5. Aí você tem Dinamarca, Noruega, você tem Suécia, você tem Finlândia. Esses países, eles estão no ranking de prosperidade, no top 5 de prosperidade, desde quando esse ranking foi criado. Aí você fala, caraca, peraí, como assim? Esses países, os mesmos países estão no topo de prosperidade desde quando foram criados. E o que esses países têm em comum? O que Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia têm em comum? Porra, o que eles têm em comum? E o ranking de prosperidade não leva em consideração só dinheiro, é uma junção das coisas. É o patrimônio, é a liberdade para você fazer negócios, é o capital disponível para você empreender, é o bem-estar da população. Porque a prosperidade não é só ser rico financeiramente. Ser rico financeiramente é uma parte. No ranking da prosperidade, você leva em consideração educação, você leva em consideração uma série de coisas. E aí você olha para esses países no topo e pensa, caraca, o que esses países têm em comum? Porra, esses países, eles são países nórdicos. Porra, por que todos os países, ou a maioria dos países nórdicos estão no topo do ranking? Desde quando o ranking foi criado e desde antes do ranking ser criado, com certeza. Por quê? O que eles têm de diferente? Bom, então quando a gente olha para eles hoje, a gente vê a consequência. Mas se a gente tem aqui a consequência, o que é importante? O importante é você descobrir a causa. Lembra? Lembra do desafio da maçã? O que adianta eu olhar para o fruto? O que adianta eu olhar para o fruto? Eu preciso olhar para a semente? É a semente que gera a maçã. O que adianta eu olhar aqui para os países que são prósperos hoje, sem olhar para o que transformou eles em países prósperos? Porque esse é o segredo. É essa semente que é o segredo. Então quando a gente começa a se aprofundar, quando a gente começa a buscar essas inspirações, essas sementes, a gente começa a encontrar uma série de coisas. Coisas que estão guardadas, coisas que são grandes segredos, coisas que eu nunca tinha visto antes. Algumas são óbvias, outras não são tão óbvias assim. Tem coisas que você nunca viu e que você vai ficar chocado quando você descobrir algumas das sementes que estão na formação, na criação desses países nórdicos. Porque o importante é descobrir o que causou. Um dos maiores erros que eu vejo é assim, a pessoa pega, vê se você já passou por isso, você assiste uma entrevista com um cara grande, um cara com grana, alguma coisa, aí você fala, quais são seus hábitos? Aí a pessoa fala, ah, eu sei lá, eu leio todo dia, eu corro todo dia, eu faço relacionamento todo dia, eu faço não sei o que lá. Beleza. Qual é a importância disso? Deixa eu te dizer aqui. A importância disso é nenhuma. 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 Porque o que a pessoa faz hoje já não importa mais se a gente quer se espelhar no que trouxe essa pessoa até aqui. O que importa é o que essa pessoa fazia antes. Então, o que eu aprendi entrevistando e conversando com gente com grana, com grana real, muita grana, é que não importa muito o que essa pessoa faz hoje. isso aqui não faz ela ganhar dinheiro. Não é isso. Aliás, faz, mas não é isso que fez. Eu pergunto, o que fez ela ganhar dinheiro? O que ela fazia quando ela estava começando? Então, por exemplo, hoje eu estudo pra caramba, não é? Beleza. Eu estudo muito. Antigamente, eu estudava. Só que antigamente, eu não tinha tanto tempo assim pra estudar. Eu executava pra caraca, sem parar. Eu acordava muito cedo, dormia muito tarde, eu executava, 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 sem parar. Eu estudava, mas era muita execução. Estudava, muita execução. E hoje, o que eu vejo? Eu vejo as pessoas num ritmo hipnótico, só de estudo, 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 estudo. Isso é o que faz o quê? Obesidade mental. Obesidade mental, porra. Você fica com uma cabeça obesa de conteúdo e não faz nada. Certo? Então, existe algo importante aqui, que é o que transformou esses países no que eles são hoje. Tá? Então, beleza. Se a gente vai atrás do que formou esses países, então, a gente começa a chegar na cultura de formação nórdica. A gente começa a chegar na cultura de formação nórdica. E aí, tá pegando raciocínio? Então, contando a história do Richard, Richard viajou até 2020 e viu que é o melhor momento, é o melhor momento da história, da humanidade, pra você prosperar e enriquecer. Beleza. Aí, a gente olhou pro Brasil. O Brasil não tem o fruto da riqueza. Ele tem semente, mas não tem fruto. E aí, você fala, onde tem o fruto da semente? Nos países nórdicos que estão no ranking, no topo do ranking da prosperidade. Se a gente encontrou o fruto da semente, quais são as sementes, então, que transformaram os países nórdicos no que eles são? E aí, a gente começa a chegar na cultura nórdica. Lá atrás, lá em mil depois de Cristo, países mais antigos, né? E o que a gente encontra aqui no caminho? A gente encontra mitologia nórdica. A mitologia, ela não necessariamente é uma realidade, mas a mitologia é composta de contos, fábulas, cultura, parábolas, que demonstrava o jeito de pensar, né? Toda a estrutura de pensamento dessas pessoas. E se a gente pega a estrutura de pensamento dessas pessoas e a gente extrai só o que faz sentido aqui, puta, a gente consegue aplicar e colher também na nossa vida. Então, a gente chega aqui nos vikings, né? nos vikings, a gente chega aqui na mitologia nórdica e hoje eu quero compartilhar com vocês a história do principal, o deus dos deuses nórdico, tá? O deus dos deuses nórdico, ele tem um aprendizado muito legal pra passar pra gente, tá? E aqui, eu não tô falando, pô, já fiz aqui desafio, a gente foi atrás da história do judaísmo, falamos aqui de Salomão, falou de um monte de coisa, eu não falo sobre uma ótica religiosa aqui, não é isso, eu tô falando sobre uma ótica de aprendizado, tá? Então, quando a gente busca a mitologia nórdica e a gente busca os vikings, quem que era o deus dos deuses vikings? Quem sabe? Comenta aí, qual que é o deus dos deuses vikings? Porque o deus dos deuses vikings, ele era o Odin, então, não sei se vocês já assistiram vikings, eu ia cá, a gente tá viciado em vikings, né? E nos vikings, toda vez que eles iam lutar, eles iam pra guerra, alguma coisa assim, eles falavam de Odin, Odin me ajuda, Odin não sei o que lá, né? Porque o Odin, ele é o, quem já jogou God of War, quem já jogou Assassin's Creed Valhalla, né? O Odin, ele é o deus dos deuses e ele é o deus da guerra e do conhecimento. Olha que interessante, o deus dos deuses pros nórdicos, ele é também o deus do conhecimento. Caraca, do conhecimento? Pô, por que do conhecimento? Né? Porque o conhecimento, ele, ele leva você ao poder. O conhecimento te leva ao poder, turma. Presta atenção, o conhecimento é o que vai te permitir fazer tudo que você quer. Não é tudo, não é tudo o conhecimento, você precisa misturar o conhecimento com outras coisas, mas o conhecimento é o que vai te levar ao poder. E saiba que a nossa vida é um jogo de poder. Você ganha na área que você quiser ganhar se você exercer poder. E pra exercer poder, você precisa adquirir conhecimento. E Odin, na história dele, né? Ele tinha dois corvos, tá? Olha a história de Odin. e você vai ver a similaridade que tem com a história de Salomão. Olha que interessante. Então, por isso que você começa a ver que religiões, mitologias, têm muitas similaridades. Então, Odin, ele tinha dois corvos, né? E os corvos, eles rondavam o mundo, né? Em busca de algumas coisas diferentes. Então, você tinha o Rujin e o Munin. Dois corvos, olha só. Então, Rudin, ele era o corvo que representava o pensamento. e Munin representava a memória. Então, esses corvos rodavam o mundo, indo atrás de informações e trazendo-os aqui para Odin. Então, olha que interessante. O que essa metáfora demonstra? Essa metáfora demonstra que o que o Odin fazia nesse caso, e que era um pouco do reflexo de como os nórdicos pensavam, era os corvos iam ao mundo em busca de conhecimento. Então, olha que chave interessante. Eles não buscavam conhecimento num único lugar. Eles buscavam conhecimento não só na sua província. Eles não buscavam conhecimento aqui na sua cidade, aqui na sua casa. Eles buscavam conhecimento ao redor do mundo. Porque você precisa misturar uma série de coisas diferentes para você poder chegar no ápice do pensamento. Você não vai saber tudo num único lugar. Não é só comigo aqui, por exemplo, que você vai chegar onde você quer. Você precisa misturar uma série de coisas. o lado bom de fazer isso comigo é que eu já trago para você algo mastigado com uma experiência vivida, conversando com muitas pessoas e lendo muita coisa que vem de vários lugares diferentes. Então, os corvos do Odin, eles iam atrás do conhecimento ao redor do mundo. Então, isso é uma chave interessante. Eles focavam em conhecimento, eles traziam pensamentos, mas eles traziam pensamentos diferentes também. Sacou? Ao redor do mundo. então, esse é um primeiro aprendizado. Só que o Odin, ele tinha uma sede muito grande por conhecimento. E ele queria muito ter conhecimento o máximo possível. E aí tem uma, tem um conceito na mitologia nórdica que chama Yggdrasil. Yggdrasil é a árvore, aquela árvore gigante, aquela árvore da sabedoria, é uma árvore colossal onde cada fruto dessa árvore continha as respostas da humanidade. Então, vai vendo como isso aqui tem similaridade com o Salomão e aí você vê como isso faz sentido para a sua vida. Fica olhando. Assim, tudo que eu falo aqui, gente, você tem uma responsabilidade. Por quê? Porque eu estou te falando aqui e você tem a responsabilidade de tentar identificar tudo que tem por trás e tudo que é aplicável à sua vida. Você tem essa responsabilidade. Essa não é minha, essa é sua. Eu tento mastigar muitas coisas, mas você vai pegando insights diferentes. Tá? Então, Yggdrasil era uma árvore colossal e os frutos dela eram frutos que continham as respostas da humanidade. E aí, o Odin, ele descobriu que nas raízes dessa árvore existia um poço de conhecimento. Tinha um poço. Esse poço, ele continha, ele continha o conhecimento completo da humanidade. era tudo que qualquer um gostaria de saber, que precisaria saber. É o que desblocaria todas as chaves do mundo. Só que tinha uma pegadinha, porque ali naquele poço você tinha um outro deus, você tinha o Mimir, que era o deus da sabedoria. E quando o Odin chegou nesse poço e ele queria beber na fonte desse poço, o que ele descobriu? Que se ele quisesse adquirir o conhecimento, olha essa sacada. Que se ele quisesse adquirir esse conhecimento, ele teria que realizar um sacrifício. Olha isso. O Mimir chegou para ele e falou, se você quiser o conhecimento que está aqui nesse poço, você vai ter que fazer um sacrifício. E aí ele falou, mas um sacrifício? Ele falou, um sacrifício. Ele falou, tudo bem, eu vou fazer um sacrifício para receber o que eu quero. Não é? E ele foi e fez um sacrifício. Quem jogou agora for o Mimir, a cabeça do Mimir, sabe, o jogo inteiro fica te ensinando a sua mitologia. E aí ele falou, tá bom, vou fazer o sacrifício. Qual é o sacrifício que eu tenho que fazer, Mimir, para deter o conhecimento da humanidade? E aí ele disse, bom, o sacrifício que você vai ter que fazer é sacrificar um olho. Aí ele falou, um olho? É um olho? você vai ter que sacrificar um dos seus olhos. E o que aconteceu foi que o Odin sacrificou um olho. Ele sacrificou o olho, bebeu da fonte e adquiriu o conhecimento completo. Ele adquiriu a sabedoria, ele adquiriu tudo o que ele precisava. Então, qual que é o ponto aqui? Olha, perceba, olha essa chave que interessante. o Odin sacrificou o olho para que ele pudesse ver. Odin sacrificou o olho para que ele detivesse a visão. Então, para que ele pudesse ver tudo o que ele gostaria, tudo o que ele precisava, ele sacrificou o seu olho. Você entende o paradoxo? Ele sacrificou o olho para poder ver. E isso, para mim, é uma chave incrível. porque no final das contas, você não precisa do olho para ver nessa metáfora. O conhecimento é o que vai deixar as coisas mais transparentes. Entendeu? Essa é a grande sacada. Ele fez um sacrifício. Então, a sacada, além dessa, é qual é a definição do sacrifício? Qual a definição do sacrifício? O sacrifício, ele é uma renúncia voluntária. Olha só, é uma renúncia voluntária a algo que você possui. Então, quando você se sacrifica, então você fala assim, puta, estou trabalhando para caramba e tal. Não necessariamente isso é um sacrifício, porque às vezes é uma questão de necessidade. Então, você, obviamente, está se esforçando muito. Eu sei que tem condições complexas aqui, cada um está numa situação, mas se você só está trabalhando muito, porque você precisa para sobreviver, isso não necessariamente é um sacrifício, porque o sacrifício é uma renúncia voluntária. Então, a pergunta para você é que é, qual renúncia voluntária você está fazendo hoje para adquirir conhecimento? Ou para adquirir qualquer coisa que seja importante para você? Se você olhar para os seus últimos dias, sua última semana, você realizou algum sacrifício? Alguma renúncia voluntária? Ou seja, você abriu mão, você renunciou a alguma coisa voluntariamente? Porque você quis e não porque você foi obrigado? Esse seria o conceito de sacrifício. Mas por que você faz isso? Para atingir algo maior, para atingir algo diferente, algo que você busca. Então, privações, você, você teve alguma privação, você abriu mão de alguma coisa? O sacrifício, ele é também o ato de manifestar o sagrado em troca do que? Em troca do profano. Se sacrificar significa também você passar do profano para o sagrado. Ou seja, é você abrir mão do que é estranho, do que é mundano para ter algo que é sagrado. E aí, eu vou te dizer um dos sacrifícios que eu fiz para obter conhecimento. E aí, eu quero que você reflita. Se você está de fato se sacrificando ou se sacrificando de forma eficiente para que você atinja alguma coisa maior. Porque quando as pessoas falam, puta, maior sacrifício isso, sacrifício nunca é ruim. Nunca é ruim. Porque você controla a sua vida, você deve controlar a sua vida. Então, se você abrir mão de algo, voluntariamente, é porque você quer para atingir algo que é maior. Você prefere abrir mão de um hoje para ter dois amanhã? Beleza, fez sentido. Não é? Então, pensando nisso, vou te contar um pouquinho de um grande sacrifício que eu fiz. E aí, no começo isso não vai fazer sentido, mas com o tempo vai. Então, presta atenção. Eu, e lembrando, a live de hoje é uma live introdutória. A gente está falando de filosofia, a gente está abrindo a nossa cabeça, a gente vai evoluindo, até que mais para o meio do desafio, a gente vai estar falando termos ultra técnicos aqui sobre investimentos e grana, mas a gente precisa passar por isso, para balizar todo mundo. O balizamento é importante. E o que fixa na sua cabeça é só a história. Então, vamos lá. Na minha vida, quando eu decidi, junto com a K, a me tornar uma pessoa pública, eu, obviamente, não imaginava que ia ter um êxito tão grande na minha profissão. Mas, eu tinha consciência de que eu ia abdicar de uma coisa muito importante. Eu ia abdicar do anonimato. Anonimato. eu olhei para trás, eu fiz vários sacrifícios. Já trabalhei de madrugada por opção, já trabalhei quando os outros não estavam trabalhando, já deixei de descansar quando os outros estavam descansando, fiz todos esses sacrifícios mais padrões. E aí, eu abri mão do meu anonimato. No começo, não é nenhum esforço abrir mão do anonimato. Por quê? Porque você quer ser famoso, a fama te traz muita coisa, a fama te traz um resultado incrível. Então, deixa eu te mostrar o que aconteceu com a minha vida. Você tem uma linha, essa linha é a linha da sua liberdade, ok? Essa linha é a sua linha da liberdade. E a minha jornada começou aqui. Quando eu comecei a crescer e ficar famoso, o que eu fazia? Eu aumentava o meu grau de liberdade. Então, comecei a ficar famoso, as pessoas me conheciam, as pessoas me tratavam bem, as pessoas me valorizavam, a minha opinião ela valia mais, as pessoas me pagavam mais, eu não pagava para entrar nos lugares, não é? Eu acessava qualquer pessoa, eu só tinha upside. Passou de um ponto da fama, o que começa a acontecer? Se você fala alguma coisa, tem sempre dupla interpretação, se você fala de política, não importa o lado, você vai ser, vai tomar porrada, se você dá uma opinião difícil, você vai tomar porrada, as pessoas começam a te ameaçar, as pessoas começam a querer te hackear, as pessoas começam a te mandar mensagem agressiva, tem gente que entra aqui na live para falar, e aí, mas é só isso, é só isso, tem gente que enche o saco, então não importa o que você fale, você não pode ter um dia triste, você não pode ter um dia ruim, você não pode encher a cara publicamente, você não pode errar, você tem uma pressão muito grande, você começa a virar um exemplo para algumas pessoas, você não pode frustrar essas pessoas, então, eu abri mão do anonimato, por quê? o meu sacrifício foi abrir mão do anonimato, qual foi o meu benefício? Eu consegui acessar as mentes mais brilhantes do mundo, eu consegui acessar as mentes mais brilhantes do mundo, então, eu consegui, poxa, aqui no Brasil conversar com, porra, sei lá, uns 40, 50 bilionários, sei lá, conversei nos Estados Unidos com um monte de gente, conversei com um monte de gente legal, então, abrir mão do anonimato me trouxe muito conhecimento e sabedoria, porque me permitiu trazer e beber da fonte e trazer isso para vocês de alguma forma, então, o meu sacrifício foi esse, e acredite, no começo é muito bom você ser famoso, depois, é difícil, é muito difícil, aproveite os benefícios do anonimato, isso tem muito valor, então, esse foi um dos meus sacrifícios, esse foi um dos meus sacrifícios, ok? e a pergunta para você aqui é, qual sacrifício você está disposto a fazer para você, de fato, atingir o conhecimento, alcançar o conhecimento, alcançar mais liberdade, alcançar o que você busca, qual conhecimento você está disposto, aliás, qual sacrifício, o que você está disposto a fazer? amor, vem cá, vamos tirar uma foto junto? Vem cá, vamos tirar a foto viking aqui para a gente comemorar os 80 mil? Vamos lá, olha só, vamos tirar a foto, calma aí, vamos tirar a foto que a gente vai postar nos stories, vem junto aqui, amorzinho, está todo torto aqui, vem cá, tira o print de alguém para mim aí galera, vem cá, pessoal, tira o print aqui dessa foto, a gente vai usar essa foto para postar nos stories, tá? Vai lá, beleza, valeu, galera, parabéns pelos 80 mil, caraca, os primos são fodas, e é isso, agora vocês entendem o porquê da frase do dia? A frase do dia é a seguinte, a paciência é árvore de raiz amarga, mas os seus frutos muito doces, quando eu falo que a paciência é árvore de raiz amarga, eu não estou falando de você ser paciente, em relação a tempo apenas, não é só tempo, quando você tem paciência, a raiz é amarga, por quê? Porque você está fazendo algum sacrifício, o sacrifício, ele é amargo no começo, a raiz é amarga, mas os frutos, muito doces, entende? Então é por isso que é tão difícil alguém realizar sacrifício, porque a raiz é amarga, certo? Então hoje eu termino a live com qual é o sacrifício que você está disposto a fazer para você adquirir conhecimento, qual é o sacrifício que você está disposto a fazer para atingir a sua liberdade, qual é o sacrifício que você está disposto a fazer para abdicar de presente, para você deixar de ser frustrado, para você deixar de ser impotente no que você é, para você deixar de ser uma pessoa triste, para você deixar de ser uma pessoa sozinha, qual é o sacrifício? Não sou eu que vou te dizer o que fazer, é você que tem que se dizer, mas eu sei que você já tem essa resposta. O que você vai abrir mão voluntariamente, porque você quer, não porque outra pessoa te obrigou. Se alguém te obrigar, se alguém te obrigar, isso não é sacrifício. Sacrifício é o que você está fazendo porque você quer. Tá bom? Vou postar a frase do dia no feed. Tá? Todo mundo vai lá, dá um soquinho. Se vocês quiserem postar o print que a gente tirou junto aqui nos stories, façam isso para ajudar a divulgar live. Eu espero vocês amanhã. Está só começando e esse foi um gostinho. Amanhã, eu vou te dizer quais são então as sementes nórdicas, as sementes dos vikings, as sementes, aquelas que deram certo, aquelas que valeram a pena. Ah, e todo mundo que comentar hoje marcando um amigo vai participar do sorteio de um livro que eu nunca vendi. É o livro Sementes da Liberdade. É um livro que às vezes eu dou de prêmio em alguma coisa, mas eu nunca vendo ele. Tá bom? Então todo mundo que comentar marcando alguém vai participar do sorteio. Beleza? Galera, tamo junto. Bom dia para vocês. Hoje é um novo dia, segunda-feira. Acredito em você, vai para cima. Sacrifícios sempre valem a pena porque você sempre faz algo voluntariamente para buscar algo maior. E é nóis. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto amanhã. Se prepara que a jornada vai valer a pena. Tamo junto. Tchau.